Oi gente, tudo bem com vocês? Muito prazer, pra quem não me conhece, eu sou o Lucas e seja bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Família, pra quem não sabe, eu estava viajando, né? Cheguei hoje, segunda-feira, e já vim aqui correndo, né? Gravar vídeo pra vocês. E hoje, gente, vai ser o meu almoço, bem simples mesmo, tá? Eu catei o que eu achei na geladeira, não tinha carne, então tinha aqui, ó, arroz, feijão, ovo frito, peguei uma bananinha aqui que eu gosto, e tem também salsicha, fechado? Então, sem mais delongas, vamos comer, porque eu já tô morrendo de fome. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse alimento, que o Senhor, meu Deus, nunca nos deixe faltar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu vou aqui, ó, pegar aqui a banana, descascar. Pegar a banana ficou meio esquisito, né? Vou descascar para a banana. Pronto. Gente, comidinha simples assim é tudo de bom, né? Um feijãozinho, humm... Gente, tá muito bom. Graças a Deus nossa viagem correu tudo bem. Tá? Eu decidi não postar muita coisa de viagem porque eu tirei esse tempo mais para poder dar uma aliviada na mente, né? Eu tava junto com a minha noiva Lohane, né? Graças a Deus correu tudo bem. E agora é pegar no batente de novo, fazer bastante vídeo para vocês, tá? E deixem nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem que eu traga para o canal. Lembrando, né, gente, que tem que ser coisas, né, que, assim, eu consiga achar pelo menos, tá bom? Que eu vou continuar, né, fazendo aí os pedidos de vocês. saudade que eu tava de uma comidinha. Saudade que eu tava de uma comidinha assim, viu, gente? Muito bom. E a gente ficou 18 horas no ônibus, mais uma hora do centro até aqui em casa, 19 horas de viagem. Bastante coisa, viu, gente? Mas valeu a pena. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Muito bom. Hum, muito bom. E essa semana, gente, eu vou fazer mais dois vídeos, tá? Atendendo pedidos de vocês, tá bom? Muita gente pedindo para eu poder fazer cachorro quente, para eu poder gravar gravar com bolo, eu preparando outro outro sanduíche, né? Vou preparar para você, vou trazer vídeos vídeos dessa semana, tá? Atendendo aos pedidos de vocês, tá bom? Um? Hum? 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 É muito bom. E também gente Quero pedir vocês para deixar aí nos comentários O que vocês vão fazer Nesse feriado 7 de setembro amanhã, terça-feira Eu vou ficar em casa Descansando, acabei de chegar de viagem Vou ficar em casa, aproveitar para poder trabalhar Fazer algumas coisas aqui que está precisando Tem que comprar alguns materiais também lá da obra Está ficando chique lá em cima, viu gente Quando eu mostrar para vocês Vocês vão ver que show que está ficando Eu vou fazer um goreiro Então eu vou fazer um goreiro E aí Eu vou fazer um goreiro Então eu vou fazer um goreiro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.